Eu tomei muito chacoalhão, assim, porque eu pintava demais. Mas você era uma criança bagunceira, tímida? Não, eu era advogada de pobre, meu apelido. O que quer dizer? Porque, assim, um exemplo. Naquela época de colégio, tinha essa coisa do Siri, né? Que o novato chegou e o pessoal da última turma quer bater no novato. Normal. E aí, na época que eu fui lá pro colégio, tinha o tal do Corredor da Morte. Legal, legal. É. Louca pasturada lá. E aí, teve uma grandona lá que fez gracinha comigo. Eu falei pra ela, tô te esperando lá fora, mas com o cu na mão, né? E aí, chegou lá fora como eu peitei ela. O pau quebrou, ela apanhou. E aí, eu virei a musa do colégio. E aí, só andava comigo os nerds, aquelas coisas todas, e eles me passavam cola. Por medo, não por generosidade. Por cu na mão, também. Tá, gratidão, né? Eu senti que foi uma gratidão. Poxa, Jojo, teve um menino que eu tirei a cabeça dele de dentro do vaso com cocô, que o pessoal queria botar. Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô. Não, era outro cocô de alguém. Era bullying, tinha muito bullying, entendeu? Então, eu quebrava o bullying na porrada. Me chamou de macaco, eu meti a porrada. Tá certo. Me chamou disso, eu meti a porrada. Então, eu não sofri bullying, porque às vezes as pessoas esperavam chegar lá na esquina pra me xingar. Eu falei, mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo. Mas eu tô muito preocupada com o menino do cocô, ele tá bem? Não, tá bem, tá bem. Depois de muito tempo, eu reencontrei ele, tava bonito, malhado. Só que o cocô quis beber. Ainda deu uns beijos nele. Eu falei, lembra que eu te salvei? Aí, tomei ele um soco na costela, fiquei apaixonada. Aí, fiquei um tempo pegando ele e tal, assim, mas... Tadinho, gente. O cara do cocô, você tá com uma cara de cu, imagina, eu já superei. Maravilhoso. Eu agora vou te fazer perguntas. Você vai colocar esse fone, que vai ter uma música, e você vai ter que responder as perguntas que estão na sua ficha, que, claro, são as mesmas perguntas que eu vou fazer. Não confio nisso. O que você gosta que passem pra te lubrificar? Arroz, feijão e ovo. O que você acha do programa Casa Kalimann? Eu acho que ela precisa encontrar Jesus. Na casa de quem você largaria aquele barrão? Ah, eu gosto muito de Alcione. Ela é uma das pessoas que eu curto muito. Um conselho que você daria pra David Brasil? Canta as coisas pra mim, que eu não tô entendendo muito. Porque, às vezes, o crédito acaba e ele ainda tá lá no Jojojojojojojo. Entendeu? Então, eu falo pra ele cantar. Maravilhosa. Eu não quero nem... Não, não foi nada. Foi a mesma ficha, porra. Foi a mesma ficha. Jojo Maravilhosa. Você já é milionária há uns 24 anos, porque é muito cedo, e a minha filha foi milionária há um ano. Sacanagem, galera. Você tem casa própria? Tenho, graças a Deus. Tô fazendo obra, né? É no Rio? Taquara. Taquara é essa casa, hein? Sacaragem. Não, eu não me adaptei a morar no recreio, não. O povo não te dá um bom dia. Aí é onde... Pega a cabeça dele e fira o cocô, filha da puta. Você acha que o seu sucesso é algo consistente, é passageiro? É trocador, é motorista. Sabe, o que você acha do seu sucesso? O meu sucesso foi Deus que me deu, né? Então vai passar quando ele achar que tem que ser. Eu falo pras pessoas que é aqui. Eu falo pras pessoas que é aqui, mimimi não cola. Quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo. E Deus só quando ele quiser. Chupa! Quem, quem? Chupa quem? Ninguém, tá. Falando que você tem medo de... Rato também, né? Rato ou ratinho? Rato. Tem medo do ratinho? Ô, tatá, não me mata, não. Você gosta de ser famosa? Não. Quais são as coisas que te incomodam, por exemplo? As coisas que me incomodam é que as pessoas querem pintar uma vida de Alice que não tem, entendeu? E a realidade não é essa. É a realidade que o pau quebra, é o grupo de família, é tio mandando minha tia, ah, cala a boca aí, Cristiano, ah, vai ficar só o que fazer, é estresse, é nego achando que você é silvio santo toda hora, pede o pixi. A galera te explora? A galera te explora financeiramente? Não, assim, graças a Deus a minha família não me pede nada, são pessoas... A minha também não te pede, não? Porque eles são bem escrotos. Tem que acabar, você já pegou gringo? Muitos. De conhecer na internet ou de viajar pra fora? Então, quando eu fui lá pra Miami, lá, eu já deixava meu telefone já aberto no meu Instagram, né, que eu já falava, hi, very famous in Brazil, me fuck you. E eu lá, eu fui naquele... Isso aqui é beach? É, beach state. Não, o negócio lá, Miami Beach, né, Miami Beach, botei meu biquininho só tampando o bico. As senhoras indignadas comigo, eu com o biquíni igual língua de mosquito, enfiado no rabo. Fio dental na frente, só batendo palma. E eu ficava assim, ó. Ih, como é que tu faz isso? Isso é Código Morse. Oi, Tata. Tudo bem com você? Tudo. Eu falei uma frase agora, mas foi com o cu, não deu pra ouvir. Aí eu peguei um gringo lá na balada, aquela coisa toda. Eu falei, nossa. Eu falei assim, falei pra minha amiga, ele, dormi comigo, eu falei, não tem condição. Eu já tava com a nota, já pensando no Léo Dias. Jojo, volta pro Brasil, é internado com perfuração no útero. Os homens lá, andam com o negócio arrastando. Eu falei, Jesus, misericórdia.